E vamos falar sobre o Programa de Qualidade 5S. O que são esses 5S? Ah, Leandro, 5 é porque 5 é um número poderoso lá que está na Bíblia. Muitas coisas na Bíblia estão escritas em 5. 5 não sei o quê, 5 é 5, 5 é 5 lá. Não. O que são os 5 sensos da qualidade? Para que eles servem? O que eles vão trazer de diferença na vida de vocês? Vocês sabem quais são os 5 sensos de qualidade? Não? Então eu quero que vocês anotem. O primeiro senso de qualidade se chama SEIR. S-E-I-R-I. SEIR. Que é o senso de utilização. S-E-I-R. S-E-I-R-I. S-E-I-R-I. SEIR. Senso de utilização. O segundo senso da qualidade, eu vou depois aprofundar cada um deles. O segundo senso da qualidade se chama SEITON. S-E-I-N-T-O-N. Que é o senso de ordenação. S-E-I-T-O-N. SEITON. O terceiro senso é o SEISO. 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 O senso de limpeza. O quarto senso. Esse é o mais difícil de falar. SEISO. SEISO. Anotem. Porque quando vocês escrevem, vocês tendem a memorizar mais. Por causa que vocês usam a sua memória visual e ainda estão aplicando na prática. E isso faz com que vocês gravem mais quando vocês anotem. O quarto senso é o SEIKETSU. SEIKETSU. Esse é o mais difícil. SE-I-K-E-T-S-U. SEIKETSU. Que é o senso de padronização. E o quinto senso é o SHITSUKI. S-H-I-T-S-U-K-E. S-H-I-T-S-U-K-E. Que é o senso de autodisciplina. S-H-I-T-S-U-K-E. S-H-I-T-S-U-K-E. De autodisciplina. Por que os orientais criaram esses cinco sensos da qualidade? Porque os orientais acreditavam que se você desenvolve qualidade pessoalmente, você tem qualidade em tudo que você faz. Então, se você, Leandro, se você, Rafael, se você, Amanda, se você tiver qualidade no trabalho de você no dia a dia, acho que todo mundo seguir o seu exemplo, a empresa inteira vai ter qualidade. O que é o senso de utilização? O que é o senso de utilização? É. S-H-I-T-S-U-K-E. O que é o senso de utilização? O que é o senso de utilização? Muito simples, nunca mais você vai esquecer. O primeiro senso é o de utilização. Então, eu vou ver o que é útil e o que não é útil. Então, o que você faz? Você vai separar tudo que é inútil e vai jogar fora. E vai separar tudo que é útil em outro lugar. Então, o que você vai ver é ver se tem que trocar material, ver como é que está a tinta de impressora, ver como é que estão os quadros, ver tudo. Você separa tudo que não serve e tudo que serve. E o que não serve, você joga fora. Esse é o padrão do primeiro senso. Separar o que presta do que não presta. Posso passar para o segundo senso? Pode? O segundo senso é o seitom. É o senso de ordenação. O que você vai falar? Separei o que presta do que não presta, certo? O que eu faço depois com o que presta? Agora eu tenho que ordenar. Então, o que você vai fazer é pegar e começar a organizar tudo que presta. Ou começar a verificar todo o processo de trabalho que realmente é útil e começar a colocá-lo no lugar que tem que ser. Se possível, por exemplo, você vai pegar uma pasta. A pasta tem documentos. Quais documentos são nessa pasta? Você tem que abrir a pasta, olhar documento, documento? Não. Você vai lá e coloca... Olha, na pasta amarela vão estar todas as fontes a pagar. Na pasta vermelha, todas as fontes a receber. Na pasta azul, são contratos. Na pasta vermelha, é não sei o quê. Então, eu estou começando a separar e organizar. Naquela prateleira ali vai ficar material de escritório. Naquela dali vai ficar material de limpeza. Ali eu vou guardar vai ser os arquivos dos funcionários. Dentro dos arquivos dos funcionários, eu vou guardar ali a parte dos contra-cheques já pagos, o exame admissional, algum atestado, etc, etc, etc. Então, o que você está fazendo? Estou pegando essa papelada, estou pegando esse troço que eu vi que serve e estou começando a guardar ele no lugar certo. Começando a definir. Chegou em casa, gaveta de meia. Aqui pendura as roupas. Aqui as bermudas ficam aqui dentro da gaveta. As outras ficam aqui. Sapatos, guardo naquela sapateira. Guardo ali naquele canto. E aí está definido. Vai ficar naquele lugar. Ok? Aí eu vou para o terceiro censo. Vamos lá? Estamos juntos? O terceiro censo é... Peguei o... Primeiro censo. Peguei o que presta do que não presta. Joguei fora. Beleza? Peguei o que presta. Organizei ele. Segundo censo. Terceiro censo. Eu vou ter que limpar agora. Então, eles começam a limpar o ambiente e deixar tudo em ordem. Ou seja, na hora que você vai lá fazer uma instalação, um serviço, quando eu estiver terminando, fui lá, separei o que serve e o que não serve, comecei a fazer a instalação. Aí eu vou lá e começo a limpar. Não deixe sujo. Me preocupo em deixar o ambiente limpo. Podemos ir para o quarto censo. O quarto censo é o... Se... 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 Que é o senso de padronização. É difícil de falar. Estou carinho de falar. Então, o que é o senso de padronização? Já... Vamos lá. Separei o que presta do que não presta. Joguei fora o que não presta. Já organizei. Já limpei. Agora o que eu faço? Padronização. Então, as pastas vermelhas serão as pastas de contas a pagar? Serão. Como ficarão elas? Sempre ficarão em ordem crescente ou em ordem decrescente. Ou seja, as mais novas na frente, as mais velhas atrás. Ok. Vou separar. Quando eu fechar o mês, eu separo isso num clipse que é o fechamento do mês. Então, aquilo que está naquele clipse são todas as contas. De um mês específico. O que eu estou fazendo? Estou padronizando. Então, a partir de agora, eu sei que é daquele jeito que vai ter que ser trabalhado. Chego nos arquivos, tem um monte de pastas nos arquivos. Quais são as pastas nesse arquivo? Vou lá e do lado de fora, pum, boto uma etiqueta dizendo cada pasta que tem no meu arquivo. E quando eu tirar a pasta, na pasta tem uma etiqueta dizendo cada documento que tem dentro daquela pasta. Se possível, na ordem. Para se alguém pegar aquela pasta e começar a revirar ela, quando for guardar, colocá-la na ordem. Entendeu? Isso é padronização. Você precisa padronizar as contas. E eu vou para o último senso, que é o mais importante de todos, que é o Shih Tzu. O que é o Shih Tzu? É o senso de disciplina. O que é ele? Ele serve para quê? Para você continuar sempre fazendo os outros quadros. Ele é a autodisciplina. É a manutenção. É a rotina. É você não pensar em limpar, e sim em conservar. Mas está preocupado sabendo que sempre tem que estar limpo. Sempre tem que se manter padronizado. Sempre tem que se manter organizado. Sempre tem que só manter o que é útil. Se, por exemplo, a gente pegasse agora aqui, eu acharia um monte de coisas inúteis. Tem certeza absoluta que se eu abrigo a veta, nas casas de vocês, tem um monte de coisas inúteis. Coisas que vocês não olham e que nunca vão olhar. Se vocês passarem a utilizar esses 100% de qualidade no dia a dia de vocês, eu tenho certeza absoluta que vão ter resultado completamente diferente. Então, peguem isso e utilizem no dia a dia de vocês, e melhorem a qualidade do trabalho que vocês estão implementando no seu dia a dia. Ok?